Aê, Bara, 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 Bahia, aê, aê, aê. Com a diretoria executiva, Guilherme Bellitani e Vitor Ferraz. São duas reuniões. Na primeira reunião, a diretoria apresentará o plano de gestão e o orçamento para 2022. E na segunda reunião, haverá um debate sobre o planejamento de futebol para a temporada Série B 2022. Vou agora aqui repercutir a entrevista que o presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez, deu ao GE. E depois a gente traz aqui algumas reflexões. Eu vou trazer, inclusive, uma parte do estatuto que fala também sobre as hipóteses de impeachment de presidente e vice-presidente do Esporte Clube Bahia. Eu vou colocar aqui na tela, agora está aqui, o presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, como dito, Leonardo Martinez, falou com o GE. E a gente vai trazer aqui para você agora a Nação Tricolor. Ainda falando do Bahia, a gente traz agora uma entrevista exclusiva com o presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Martinez. Ele faz um balanço do que foi esse ano e do que vai ser também a reunião do Conselho marcada para a próxima segunda-feira. Na segunda-feira, a diretoria do Bahia e os conselheiros do clube vão fazer duas reuniões. Na primeira, será apresentado o orçamento para o próximo ano. A diretoria executiva, nessa reunião, vai apresentar o seu plano de gestão, o orçamento, para que o Conselho Deliberativo possa opinar de acordo com a previsão estatutária. O presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Martinez, não falou em números, mas o tomo nas finanças vai ser grande. Se o Bahia tivesse caído no ano passado, a previsão de queda nas receitas era de 63 milhões de reais. Outro problema é o déficit provocado pela pandemia, 52 milhões. Na segunda reunião, o assunto será o futebol. Leonardo fala que a intenção não é olhar para trás, mas evitar que os mesmos erros sejam cometidos novamente. Então, por exemplo, até o momento, depois da dispensa dos gestores do Departamento de Futebol, de Drubes e de Chávaro, nós precisamos saber, por exemplo, como será gerido o futebol, se serão contratados, quantos serão contratados, se tem nomes. Enfim, esse tipo de informação é importante e também qual o papel definido de cada profissional, desde que porventura seja contratado. A reunião entre a diretoria e o conselho deliberativo, que é formado por 100 pessoas, será virtual e terá transmissão pelos canais oficiais do Bahia na internet. Não existe possibilidade de impeachment, pelo menos, a possibilidade que o Estatuto traz sobre o impeachment é de gestão temerária. E não existe, todos os poderes do clube, conselho fiscal, conselho deliberativo, as contas em que pese a dificuldade financeira que o Bahia passa, não existe nenhum indício, nada, não tem um requerimento em minha mesa com nenhuma apresentação sobre gestão temerária. Então não pode acontecer no Bahia hoje o que aconteceu no Vitória, por exemplo, que Paulo Carneiro foi exatamente afastado por gestão temerária. Leonardo Martinez esclarece que a única forma de Benintani deixar a presidência do Bahia é se ele renunciar ao cargo, o que é pouco provável, já que o mandato dele vai até o final de 2023. O clima na reunião de segunda-feira vai ser de cobrança, mas não de pressão pela saída do presidente. Não podemos confundir a insatisfação com os resultados que a própria diretoria executiva admitiu, e todo o torcedor do Bahia admite que não foi esse o resultado que nós teremos com essa possibilidade. Então, assim, hoje não existe a mínima possibilidade sobre esse tema. É isso, Nação Tricolor, tá aí uma entrevista bem esclarecedora aí do presidente do Conselho Deliberativo do Esporte do Bahia, senhor Leonardo Martinez, e tá aí, é a pauta de amanhã, é uma reunião que vai ser disponibilizada para ter acesso aí pelos canais do clube, e que assim seja, a transparência é importante para que a torcida tenha o mínimo de satisfação acerca deste absurdo que foi esta temporada 2021, mas já se preocupando com a temporada 2022. Agora, quando a gente fala de impeachment, tem que ter muito cuidado, porque, de fato, o próprio presidente do Conselho Deliberativo falou muito bem, a gente não pode confundir as coisas, porque o processo democrático e a estabilidade política de um clube, ela é importante para a gestão do clube, ainda que a gestão atual esteja devendo muito. Mas quando a gente pensa em estruturação política do clube, tem que pensar para frente, tem que pensar não só na gestão atual, mas nas próximas gestões, e uma estabilidade política e uma estabilidade estrutural, ela é importante para qualquer gestão de clube que se pretende crescer dentro do futebol. Sobre impeachment, vou colocar aqui na tela, que é um intuito aqui, na verdade, informativo, que é trazer o que diz o nosso estatuto acerca da hipótese de impeachment. Tá aí, artigo 37, A segunda hipótese está aí, ter ele acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do esporte Clube Bahia, entendendo-se por considerável, no mínimo, mas não exclusivamente, aquele derivado de conduta dolosa e lista e decorrente de situação extraordinária ao universo do futebol. E a terceira hipótese está aqui, terem sido rejeitadas as contas de sua gestão. Parágrafo 1º, caso seja deliberada a destituição do presidente ou do vice-presidente da diretoria executiva, será determinada a sua inelegibilidade pelo prazo de seis anos. E arrematando aqui, traz o parágrafo 2º, O presidente e o vice-presidente da diretoria executiva ou qualquer gestor estatutário que estiver no exercício de uma dessas funções poderão ser afastados de imediato dos seus cargos, tornando-se inelegíveis pelo prazo mínimo de seis anos, caso comprovadamente tenham praticado o ato de gestão irregular ou temerária, observando-se o exercício do direito ao contraditório e possibilitada a ampla defesa. Está aí, a gente traz aqui sempre para informar, porque de certo modo é uma informação que é importante até para a gente acompanhar a reunião que vai acontecer amanhã do Conselho Deliberativo com a diretoria executiva e aquilo. As pessoas passam, o Bahia fica, o nosso compromisso tem que ser sempre com o Esporte Grupo Bahia e não tenha nenhuma dúvida, esta diretoria está devendo e esta diretoria não é agora não. Tem que sempre estar cobrada e dando satisfação à nação tricolor e à torcida do Bahia, que é o seu maior patrimônio. Enfim, a gente acompanha qualquer novidade, a gente traz amanhã a cerca desta reunião, do Conselho Deliberativo com a diretoria. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.